Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Ali E hoje interrompemos a nossa programação do mês do horror Para falar sobre o livro Bob Kurtz do Ricardo Estevão Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Bob Kurtz do Ricardo Estevão Que antes de falar um pouco da história do livro, um pouco da minha opinião Eu apenas gostaria de falar que fica recomendado para as escolas adotarem esse livro Para o pessoal do Fundamental 2, eu me refiro especificamente ao 6º e 7º ano Para ler esse livro porque é muito bom, principalmente para esta idade Bob Kurtz, provavelmente você fez uma referência a duas pessoas E como diz nesse livro, Bob Kurtz, sempre gostei do seu nome Tudo a ver juntar Bob Marley e Kurtz numa só pessoa Eu queria muito conhecer você E é muito legal esse livro, que faz referência a rock, a manobras skate e muita coisa boa Bom, no começo desse livro, Bob Kurtz está conversando com um detetive Que está para resolver um mistério Já que uma menina chamada Lisa, ela acabou sendo morta A história começa com o Bob Kurtz conversando com um detetive Porque ele é um dos principais suspeitos por, digamos, empurrar a Lisa Sky de um penhasco E o Bob Kurtz tem que fazer todo um flashback de uma semana atrás De tudo que ocorreu desde o festival de música até a hora que ele está Como eu falei, esse livro envolve muito rock, como dá para perceber pelo Kurtz, né minha gente? Logo no começo a gente vê que a escola promoveu um evento de música e etc de rock E o Bob Kurtz, ele foi cantar uma música e é apaixonado por essa Lisa Sky Só que essa Lisa Sky não liga nem um pouco para o Bob e ele começa a ficar um pouco triste Fica decepcionado, porque tanto é que a música que ele cantou lá e acabou dedicando Essa música paralisa e ela simplesmente falou Ah, foda-se Basicamente é isso que ela fez E aí acontece N coisas e N problemas E você conhece a coisa do Kurtz e o Kurtz meio que tem um poder especial, vamos falar assim Todas as coisas que ele deseja acabam acontecendo Então tipo, o Bob tem meio que esse poder com ele Então ele tem uma coisa que ele deseja, meio que vingança, acontece uma vingança com essa pessoa e etc Enfim A história basicamente vai ter que se desenrolar contando tudo o que está acontecendo Até a Lisa acabar sendo encontrada morta E aí fica no ar quem é que matou o Liz Sky O Bob Kurtz basicamente tem duas pessoas, como ele falou uma hora Bob quando está em paz e Kurt quando se altera É muito legal a brincadeira que o Ricardo Estevão fez com os nomes Por exemplo, Liz Sky Sky, céu, então ela vai cair Tem N personagens que tem o seu sobrenome Que dá a entender um pouco da sua história E de alguma importância na história É muito legal essa jogada que o Ricardo Estevão teve De usar o nome do personagem com alguma referência Alguma parte interessante da história Com a sua importância na história A maioria, a maioria não, todos os personagens tem essa brincadeira E como eu falei, tem muita coisa ao rock Então tem algumas partes de rock Tem algumas canções de rock nessa história E tem o aplicativo do Bob Kurtz aqui que vocês estão vendo Eu não sei o que é, mas vamos descobrir agora Enquanto instalo, vamos continuar falando um pouquinho sobre o livro A escrita do Ricardo Estevão, ela é muito gostosa Então assim, flui rapidamente Que esse livro é para ler em uma sentada apenas E tão fácil que é E eu falei que eu recomendava para o pessoal do No sexto, sétimo ano Por conta da escrita Uma escrita fácil Que envolve totalmente o leitor Então fica indicado para algumas escolas Para alguns professores Pedirem esses livros Esse livro para ler Primeiro porque é uma literatura nacional E tem que ser valorizada Que é um mistério, sabe Muito gostoso Muito bacana Não é muito aquela coisa complicada de ler É como eu falei para você Dá para você ler uma sentada E a diagramação Tudo, essa parte é muito legal Todo o trabalho que a Bambu Editorial teve É muito bacana mesmo Então parabéns a gente Ricardo Estevão Por essa incrível Obra que você acabou criando E fica mega indicado para vocês Bob Kurt Bom, carregou aqui o aplicativo Que entra nessa câmera aqui E você tem que ter o livro, óbvio Então você vai focalizar a sua câmera Aqui Para pegar a trilha sonora do capítulo Em parceria com o Ricardo Estevão Vamos sortear o livro Bob Kurt Para participar do sorteio é muito simples Basta estar inscrito nesse canal Comentário aqui embaixo Eu quero Ou qualquer coisa de estilo E preencher o formulário Que está aqui o link na biografia Na bio, né Sei lá como fala Pense o formulário certinho E eu não sei que dia Que sorteio vai ser Eu vou divulgar o resultado O dia está aparecendo aqui O que vai acontecer Está aparecendo por aqui Olha aqui Em algum lugar está O dia que vai sair o resultado Do livro Do livro Bob Kurt Eu vou postar nesse dia No meu Facebook E também Vou postar um vídeo aqui Que vai se autodestruir Dentro de algum Dois, três dias no máximo Então vê lá o dia No meu Facebook Vai estar lá Então me adiciona no Facebook Se você não me tem lá O link está aqui embaixo E está aqui também Enfim É isso então Boa sorte no sorteio Bob Kurt Fica mega indicado para vocês A leitura desse livro Então é isso Muito obrigado Se você viu até aqui Beijo para todo mundo E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau